Música Vou estar com vocês uma rocamol de gelatina e marshmallow, espero que vocês gostem da nossa receitinha, se inscrevam no nosso canal, deem as vossas dicas e curtam a nossa receita. Então, bora lá na salsinha, tinha que ela estar à nossa espera. Numa tijela vamos dissolver três pacotinhos de gelatina, neste caso é de ananás. Vamos colocar 350 ml de água morna. Então, dissolver-nos. Temos aqui um pacote de marshmallow pequenos. Vamos picar então os nossos marshmallows e vamos colocar na gelatina e em seguida vamos levar ao micro-ondas novamente até que derretam. Já levamos ao micro-ondas. Vamos mexer um pouco. Vamos levando ao micro-ondas até que esteja totalmente derretido o nosso marshmallow. Ele ainda não está bem derretido. Vamos levar mais cerca de um minuto ao nosso micro-ondas. Agora, aqui está. Já levamos mais um minuto. Já temos totalmente o nosso marshmallow derretido. Vamos utilizar um pouco de corante amarelo para ficar mais bonita, para ficar mais realçada a nossa rocamol. E vamos colocar na geladeira até que ela fique frio, para então enrolarmos a nossa rocamol. rocamol, gelatina e marshmallow. Vamos só espalhar e vamos então agora levar à nossa geladeira. Agora, já temos aqui a nossa gelatina com marshmallow solidificada. Agora, com a ajuda de uma espátula, vamos enrolar a nossa rocamol. Vamos levantar aqui, aqui um pouco, com cuidado. Isto é muito cuidado para aqui. E vamos enrolando, como se fosse uma rocamol. Agora, é muito fácil, olha só, vamos enrolando. E em seguida vamos transferir a nossa rocamol para um prato. Vamos deixar aqui e vamos transferi-la com cuidado para um prato. Já temos a nossa rocamol. Podemos acertar as pontas. E aí